No primeiro turno das eleições para o cargo de reitor da Universidade Federal do Amazonas, três professores estavam na disputa, Andréa Weitmann, professor Marcão e Silvio Puga. Professor Marcão e o vice Raimundo Passos receberam 2.715 votos. Portanto, a chapa UFAMAS teve 33,33% dos votos válidos e enfrenta no segundo turno a chapa Experiência para Decidir, Coragem para Fazer. E encabeçada por Silvio Puga, que teve mais de 43% dos votos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. No segundo turno das eleições para a reitoria da Universidade Federal do Amazonas, a TV Real Time 1 entrevista novamente os candidatos a reitor. Hoje é a vez do professor Marcão, que encabeça a chapa UFAMAS ao lado do também professor Raimundo Ribeiro Passos. Obrigado, professor, por aceitar o nosso convite. Tudo bem com o senhor? E eu lhe pergunto, o que o apoio da professora Andréa Weitmann, que disputou o primeiro turno, vai agregar à sua candidatura neste segundo turno? Olá, Gerson. Olá a todos os internautas. É, mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês, falando das nossas propostas. A professora Andréa e a professora Margarida, que representavam a chapa 55, o novo FAMAS, elas viram que, entre as nossas propostas, muitas delas convergiam. A gente tem esse entendimento que a universidade precisa ser desblocatizada, que precisa ter um investimento grande e forte na questão da pesquisa e pós-graduação. A gente verificou também da necessidade de ter um apoio muito maior, a questão da interiorização, que nós já propomos, e elas também, uma pró-reitoria de interiorização, para que a gente possa afinar esses cuidados, que a gente possa verticalizar esses cuidados. E a partir disso, todas essas interfaces e da convergência de ideias, elas resolveram nos apoiar, o que muito nos alegra, porque são duas professoras extremamente competentes e irão colaborar muito na execução do nosso projeto. Ok, professor. Diante das limitações orçamentárias, como o senhor pretende conduzir as atividades administrativas e acadêmicas da UFAM em uma eventual gestão? Realmente, Gerson, o orçamento que é disponível para a universidade, linkado ao nosso ministério, que é o Ministério da Educação, estão cada vez menores. Mas nós temos expertise para acessar recursos de outros ministérios. Ministério da Saúde, Ministério do Desporto, Ministério da Assistência Social. Então, tem vários ministérios que nós podemos acessar para conseguir esse recurso. Além do mais, existe uma gama de recursos de renúncia fiscal disponível na Zona Franca de Manaus. Então, a gente pode, a partir de uma interlocução muito forte com o PIN, com a SUFRAMA, fazer os projetos, porque a gente precisa de ter bons projetos, mas a gente tem expertise, tem os professores extremamente capacitados para isso. Então, a gente pode estar estabelecendo os projetos e, a partir desses projetos, arrecadando os recursos necessários para a execução das nossas atividades. Isso já foi feito e, assim, destravando, fazendo a universidade funcionar com maior fluência, com certeza a gente vai poder aumentar muita capacitação. Sem dizer da relação muito próxima que a gente quer ter com a nossa bancada. A universidade sempre teve um histórico muito grande de conseguir recursos de emenda parlamentar individual e de bancada. A gente quer tomar esse contato, quer levar os parlamentares para dentro da universidade para que eles conheçam a nossa realidade e eles possam, juntamente, com todas as forças, fazer uma ação junto ao Congresso Nacional para disponibilizar mais recursos para o PIN. Ok, professor. A Universidade do Amazonas foi a primeira instituição a paralisar as atividades. Vendo agora, um ano após essa paralisação das atividades, o senhor é, eventualmente, numa gestão sua. O senhor teria paralisado? Essa foi a melhor decisão? No momento, sim, Gerson. Naquela época, as questões sanitárias e a intensidade da pandemia faziam, necessitavam daquela parada, necessitavam dessa suspensão. O que aconteceu é que teve a suspensão, mas a universidade não discutiu mais as estratégias. Ela demorou muito tempo. E, assim, porque nós, na universidade, todas as nossas decisões são colegiadas. E existe, enquanto gestão, um comitê gestor, que é composto pela administração superior, que trouxe reitorias e pró-reitorias, e os diretores de unidade. E eles não foram estados para estar discutindo a questão, juntamente com o comitê interno de enfrentamento. Nós terminemos todos que estão participando dessa discussão para já estar caminhando com as ideias. Então, basicamente, nós ficamos parados esse tempo. Não tivemos iniciativa. Nós não fomos proativos. Fomos só reativos. E, quando houve uma pressão maior, foi quando foi criado o ensino remoto e emergencial, mas, mesmo assim, de forma voluntária. Então, assim, faltou à administração esse input, essa coordenação, esse comando no sentido de discutir coletivamente os problemas e chamar soluções para esse colegiado da universidade para que a gente pudesse estar tocando essas atividades. Porque, de fato, um ano parado causa prejuízo imenso. Mas, óbvio que sempre a vida virá em primeiro lugar. Mas a gente pode, como teve e tem agora, a possibilidade de ações que possam estar viabilizando que os cursos aconteçam. Com atividades remotas, com atividades que, em casos especiais, possam ser híbridas, até que se tenham todas as condições necessárias de biossegurança para voltar às atividades presenciais. Antes disso, nenhuma atividade presencial, enquanto todas as condições não forem dadas, de biossegurança da universidade não estiver completamente aparelhada para isso. Enquanto os números, os indicadores da pandemia não estiverem em patamares aceitáveis, não tem como ter atividade presencial. Mas existem alternativas, existem estratégias. E essas estratégias se dão pela formação do nosso quadro docente e pela disponibilização das condições para que os alunos possam estar efetivamente acessando. A mobilidade de professores para se desenvolverem em cursos de pós-graduação está diminuindo. Temos acompanhado que o governo corta a verba de todos os programas que possibilitam essa mobilidade. Qual a sua sugestão para viabilizar a ida de professores para estágios em outro país para melhor produção e melhor capacitação dos mesmos? Essa pergunta é muito interessante, porque essa possibilidade da interlocução dos nossos docentes, dos nossos técnicos, dos nossos docentes com outras instituições no Brasil e no exterior vai fazer com que a gente alce os patamares da internacionalização, principalmente dos programas de pós-graduação. E como que a gente pode fazer isso? A gente tem como fazer estrategicamente, discutir um planejamento dentro da universidade, dotando recursos da instituição para isso, se a gente fizer um planejamento bem ordenado, discutido com o colegiado, discutido com o comitê gestor, isso é possível, e também buscar junto às instituições de fomento, as fundações de apoio, no caso a nossa, a FAPEAM e o CNPq, a CAPS, todas elas buscar o apoio devido para que a gente possa estar de fato implementando isso. E existe também, Gerson, naquela alternativa que eu te falei de acessar recurso financeiro, a possibilidade de financiamento com recurso de rendimento fiscal de ações como essa. Já teve projetos nesse sentido, só que infelizmente, por conta da burocracia da máquina, da falta de azeitamento, da falta de caminhamento mais sério desse processo, a gente acabou não acessando esse recurso, mas eles estão lá e estão disponíveis. Eu queria ficar ainda nesse tema da formação de professores, por quê, professor Marcão? Ao longo da pandemia, tivemos a morte de muitos professores da UFAM, tivemos a morte de muitos técnicos administrativos, e eu gostaria de saber, em uma eventual gestão do senhor à frente da UFAM, como fazer a substituição destes quadros técnicos? Qual a sua ideia? Primeiro, a gente quer se solidarizar, porque esse é um fato, nós perdemos muitos quadros, muitas pessoas muito importantes para nós, tanto docentes como técnicos, e discentes também, todos nós fazemos parte dessa comunidade da universidade, e para nós é muito importante nos solidarizar, porque essa dor, todo esse impacto da pandemia foi muito grande, e realmente causou muito dano para toda a comunidade. Mas, no caso dos docentes e técnicos, o que acontece? Quando existe a exoneração, a aposentadoria, ou, no caso, o falecimento, já abre automaticamente uma vaga. Para a professora é automática, para a docente é automática. Para a TAI, algumas carreiras já estão extintas, então não há reposição. Onde não há reposição, os que têm reposição, que são os técnicos administrativos e a educação, a ideia é trabalhar para que o governo já libere de imediato também essas vagas. E pedir para que sejam ampliadas, porque a gente tem necessidade de que esse quadro nosso, funcional, seja ampliado. Mas, também, nós temos a necessidade de fazer um dimensionamento na nossa força de trabalho. A gente precisa conhecer todos os nossos servidores, o que eles fazem, quais as suas potencialidades, quais as suas competências. Se a gente tiver esse mapa, onde consta em todos os nossos servidores, o que eles fazem, qual competência que eles têm, a gente vai poder fazer uma adequação, ajuste necessário, só ao bom andamento da instituição. Mas, no caso, então, dos professores, há uma reposição, que nem os professores que, infelizmente, faleceram, os processos de reposição já são automáticos. E, nos técnicos de carreira, a gente vai pedir essa reposição e, das vagas extintas, dos cargos extintos, a gente vai veicular para que esse mapa, esse levantamento da nossa força de trabalho possa estar sendo ajustado para a gente estar atendendo todas as demandas da universidade. Ainda nessa área, eu lhe pergunto, desde 2017, a UFAM vem desenvolvendo o PAC-PG. O que o senhor pretende fazer para levantar, alavancar a pós-graduação na nossa universidade? Tem que investir pesadamente em várias coisas. Na formação do nosso pessoal, na estruturação dos nossos laboratórios, com aquisição de equipamentos e licitações, para que a gente possa estar dando manutenção, que muitas pesquisas se perdem, porque a gente tem o pessoal, tem a estrutura, mas não tem a manutenção dos equipamentos. Então, a gente tem que fazer isso tudo de forma correlata, concomitante, investir na estruturação, mas também investir na manutenção disso e estar viabilizando a formação, tanto dos quadros técnicos, quanto dos professores. A gente fazendo isso, a gente vai viabilizar, que assim a nossa possibilidade possa chegar em patamares mais elevados e no que nós tratamos na pauta anterior, que era a internacionalização, ela vai catapultar a universidade, por exemplo, nós hoje só temos um curso que é conceito 5, e a gente tem capacidade e condições para que esse nosso curso chegue a 6 ou 7, desde que tenha essa estrutura ser ajudada. A gente possa investir em estrutura física e também possa estar dando todo o suporte para que os nossos professores possam trabalhar bem e publicar. O senhor tocou a empassanha pelo caso dos conceitos dos nossos cursos. Caso eleito, como a sua gestão trabalhará com as dimensões estabelecidas pelo Ministério da Educação, para a elevação dos conceitos dos cursos de graduação, para depois autorizar novos cursos, além de reconhecer e renovar o reconhecimento dos cursos já existentes na nossa universidade. Jéssico, esse vai ser outro trabalho muito importante. Nós temos uma Proreitoria de Ensino e Graduação, que tem profissionais espetaculares, tem servidores muito capacitados. Esses servidores farão uma interlocução muito direta com as coordenações de curso para verificar os seus problemas e quais são as lacunas para que a gente possa estar galgando e subindo os conceitos do curso, que são os CPCs, além de investir pesadamente na formação para que a gente possa estar levando o nosso conceito plenário. Isso vai se dar com essa facilitação, com a criação de um grupo de trabalho que vá desenvolver parâmetros para que essas ações se deem em tudo e sempre, com a interlocução cotidiana da Proreitoria de Ensino e Graduação com as coordenações de curso. Isso viabilizará o que a gente chama de taxa de sucesso, porque, para nós, taxa de sucesso é mais do que a quantidade de alunos que entram e a quantidade de alunos que saem. É, assim, a qualidade da formação deles e o tipo de profissional que a gente vai estar formando. A gente quer formar profissionais extremamente bem capacitados, mas também cidadãos que possam efetivamente ter uma atuação diferenciada na sociedade amazonense. Eu lhe pergunto, a desburocratização é um tema que o senhor tocou bastante na sua campanha e o reitor atual, o reitor licenciado, ele disse que esses processos avançaram bastante na gestão dele. Para onde o senhor quer levar essa desburocratização numa eventual gestão à frente da UFAM? Vai ser necessário. Isso é uma questão sine qua non, Gerson, que a gente faça, estrutura esses processos de desburocratização. Porque fazer com que as ações tenham fluxo vão possibilitar que, de fato, elas possam estar sendo implementadas. E, assim, infelizmente, esses fluxos não foram tão bem ajustados. A gente quer fazer um levantamento de, no mínimo, a gente tinha a nossa ideia inicial, nos últimos 10 anos, para levantar as resoluções normativas e adicionais, para que a gente faça um confrontamento entre elas, para ver o que elas possam estar em conflito e faça esse ajuste. Isso a gente vai fazer por meio de um grupo de trabalho que vai estar levantando essas coisas, para a gente fazer esse ajuste, para que, de fato, discutido internamente e aprovado nos conselhos superiores, a gente dê essa viabilidade, dê essa eloquência para as ações. E a gente já está na nossa proposta a criação de um escritório de projetos. Esse escritório de projetos vai ser responsável por organizar tudo isso. Então, caberá ao professor, ao pesquisador, ao técnico, bem capacitado, que fizer uma proposta, fazer o contato com as agências de fomento ou com os financiadores. Caberá a nós ajustar tudo e dar todo o suporte para que esse fluxo aconteça e a gente possa fazer essa captação de recursos. Mas é questão sine qua non que haja essa desburocratização, que a gente possa rever rotinas e fazer ajustes administrativos para que espaços da administração possam coexistir. Porque tem uma coisa que tem faltado muito, é sinergia entre as corretorias e delas com as unidades acadêmicas. Enquanto não tiver essa integração, vai ser muito difícil. Então, a gente propõe essa desburocratização com esse levantamento das resoluções e implementando uma sinergia para que todas as prorretorias e as unidades acadêmicas tenham um pensamento comum, que a gente possa avançar com elas falando a mesma linguagem. A Universidade Federal do Amazonas, ela está sediada basicamente aqui em Manaus, dentro da APA Campus do Aleixo, uma área de preservação ambiental. Salvo o melhor juízo, o senhor foi prefeito do campus. Eu queria que o senhor me fizesse uma avaliação da situação do campus do Aleixo no que tange ao meio ambiente, uma vez que aquela área é a principal área de amenização do microclima na nossa cidade. De fato, Gerson, essa nossa área, esse nosso campus, é uma coisa sugênera e fantástica. São quase 700 hectares de florestas primárias, de uma grande maioria secundária, mas também de florestas primárias, que se transformou em uma APA. O cuidado que a gente tem que ter com ela é muito grande. Por quê? E a gente tem estratégias de educação ambiental para que a gente possa estar discutindo com o entorno e as pessoas se apropiem disso, elas se sintam acolhidas, elas têm que ter uma sensação de pertencimento. Se todo o entorno tivesse olhar de pertencimento, ele vai querer cuidar bem da universidade. E caberá a nós fazer interlocução com a comunidade, viabilizar com parcerias para que a gente tenha como. Nós temos um sistema de segurança, uma equipe de segurança muito capacitada. A gente quer fazer parcerias com a polícia florestal, por exemplo, para que hajam atividades cotidianas lá de acompanhamento, para que sensibilize a população da importância daquilo. Porque, não sei se todas as pessoas sabem, mas aquela área, Gerson, é a segunda maior área verde urbana do mundo. Então, é um patrimônio de Manaus, do Amazonas, e é uma referência para o mundo. Cuidar daquilo, ter políticas ambientais que sejam implementadas com ações de educação ambiental, com o comprometimento da comunidade, com a interação da comunidade, viabilizando que hajam as trilhas, que as pessoas possam conhecer, visitas guiadas, a questão do ecoturismo, porque tudo isso vai possibilitar que as pessoas tenham esse olhar de carinho, esse olhar de cuidado com aquilo. Porque todos nós, aquilo é um patrimônio de todos nós. E é assim que a gente quer tratar aquele espaço tão sui-gêne com a sociedade amazonense. Além dessa importância para diminuir o clima e a nossa cidade, aquela mata, influencia realmente no clima de Manaus, eu queria uma outra missão da UFAM. A UFAM se diz uma universidade amazônica. Numa eventual gestão do senhor, aumentaremos o número de campos nos municípios do nosso interior? Já se nós temos duas propostas, uma é fortalecer. Essa pró-reitoria nossa de interiorização vai dar todo o suporte, porque, infelizmente, as nossas unidades acadêmicas do interior, Benjamin Constant, Coari, Itacoatiara, Parintins e Humaitá, ficaram bastante abandonadas, ficaram muito relegadas a segundo plano nessa administração. Então, a gente quer, de imediato, fortalecer isso e a pró-reitoria e dar todo o apoio para que elas possam envolver suas atividades. Mas a gente entende também, como você bem diz, que nós somos uma universidade plana na Amazônia e a gente quer, tem duas áreas muito importantes para nós, que estão muito na inviabilidade, muito na nossa visão, que é lá o Alto Rio Negro, lá em São Gabriel da Cachoeira, e a região do Juruá, lá em Urunepé. A gente quer fazer uma articulação com a nossa classe política, com os nossos representantes, para que a gente possa sensibilizar da importância da universidade estar nesses espaços, para que ela possa, de fato, cumprir o papel social dela. A partir dessa interrupção, fazendo essa interação nossa com a nossa bancada e com o Congresso Nacional, eu acho que a gente tem como sensibilizar para que a gente se torne cada vez mais uma universidade com o espírito que ela tem, que é de ser uma universidade multicâmpio, uma universidade que entenda e esteja presente em todo o Amazonas e que seja uma referência para toda a Amazônia. O senhor é egresso da Faculdade de Ciências Agrárias, salvo o melhor juízo, e eu lhe pergunto, no nosso Estado, há um problema, que é desenvolver técnicas, desenvolver a produção, com o desenvolvimento sustentável. Como a Universidade Federal do Amazonas, no caso específico lá, Ciências Agrárias, poderia colaborar para melhorar o nível do desenvolvimento sustentável, garantindo produção de qualidade, garantindo renda para quem produz aqui e preservando a nossa floresta? Você falou um tema que me é muito caro, porque eu, de fato, sou formado, eu sou engenheiro formado pela UFAM, e eu sei, eu posso lhe afirmar, do potencial intelectual que a Faculdade de Ciências Agrárias tem. São quadros extremamente qualificados e que têm propostas para a ocupação desses espaços em todas as áreas de conhecimento do setor primário, sem que haja impacto. Nós temos um curso de areia florestal que sabe tudo de manejo, tudo de aproveitamento, tudo de... e que deve participar efetivamente nas discussões das concessões de floresta. Nós temos um curso de zootecnia que sabe trabalhar na recuperação de área degradada para a produção animal de pequeno... para a produção animal principalmente de pequeno porte. Nós temos o nosso pessoal da agronomia que faz um trabalho excelente com recuperação de área degradada e, assim, plantios em sistema consociado. Nós temos o gerê de pesca que conhece tudo tanto da aquicultura dos nossos... na parte do nosso... quanto da piscicultura, da criação adensada, sabe de como fazer, sabe como implementar. Nós temos, inclusive, projetos que já estamos peiteando, articulando junto a Ministérios e a Secretaria de Produção Rural parcerias para que a gente possa implementar isso. E também temos um curso que fecha tudo isso que é o curso de engenharia de alimentos. Esse curso vai dar o viés do aproveitamento de tudo que pode ser produzido. Porque agregar valor vai ajudar muito ao produtor. Ele poder, além de produzir, ter, assim, o seu trabalho bem remunerado a partir da agregação de valor vai fechar esse ciclo de a gente produzir bem de forma sustentável e que as pessoas que estão no campo de passo, de fato, possam se manter com o que elas trabalham, com o seu labor diário. A atual gestão da Universidade Federal do Amazonas tem muitas obras que estão em andamento, obras que tiveram intercorrências na sua continuidade por conta da pandemia e outros motivos. Eu lhe perguntaria como será, na sua gestão, para desburocratizar, para deliberar com que essas obras sigam, avancem e tragam benefícios para os estudantes e os professores da UFAM? Todas as obras em andamento, as que precisam ser finalizadas ou as que estão iniciadas serão dado cabo. E a gente, além disso, tem já como proposta executar tudo o que está previsto. Nós temos um plano de desenvolvimento institucional e esse plano já estão estabelecidas e hierarquizadas algumas edificações que são necessárias. Só que a gente sabe que como a Universidade é muito dinâmica e ela está sempre crescendo, vai se fazer necessário as outras obras. e a gente quer investir fortemente na estruturação, mas nessa estruturação de espaço, não só de construir os prédios. A gente quer construir os prédios que eles tenham uma conotação ambiental, que eles possam estar fazendo melhor aproveitamento de reúso de água, que eles possam estar fazendo captação de energia, que eles possam ser edificações sustentáveis e, além disso, quando da construção deles, em paralelo, a gente já faça um trabalho para a aquisição dos equipamentos, para que, quando a obra fique pronta, ela já seja entregue pronta e funcional. É assim que vai funcionar bem, porque não adianta só ter o bloco e não ter a estrutura dentro. A edificação que já foi entregue há alguns anos, mas falta material, falta infra para funcionar. A gente quer que isso tudo trabalhe em paralelo para que a gente possa, quando as edificações ficarem prontas, elas já estarem funcionais. Isso aí, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Portal Real Time. eu agradeço mais uma vez a sua presença, nós cumprimos aqui com a nossa missão de levar a você da comunidade acadêmica as propostas, as ideias, como os candidatos a reitor pensam a universidade, como eles pensam a nossa sociedade. E eu gostaria de pedir ao senhor uma última consideração para os seus eventuais eleitores na eleição do dia 24, do dia 25, agora, no final de março. Primeiro, Gerson, a gente queria agradecer muito o resultado da eleição, a gente teve uma votação significativa, e assim, confrontando com a máquina, a máquina sempre tem um poder muito forte, muito pesado em questão de eleição, mas a gente teve uma resposta muito positiva, e as urnas mostraram, Gerson, juntando nós e as duas chapas de oposição, nós e a da professora Andréa P. Margarida, que a universidade quer mudanças. Mais de 56% dos eleitores apontaram nesse sentido. apontaram que querem mudanças. E mais de 65% dos discentes também. Então, é o caminho, a mudança é o caminho, nós precisamos implementar essas mudanças para que, de fato, a universidade possa avançar, para que, de fato, ela possa voltar a ser protagonista. Ela tem que ser o que ela sempre foi, uma instituição de excelência que seja mais efetiva, que seja mais democrática e seja mais humana. Então, estamos com 21 buscando essa nossa eleição no segundo turno. muito obrigado pelo espaço, Jéssica. Obrigado ao senhor, professor Marcão. Boa sorte na sua caminhada rumo à eleição do dia 24 e do dia 25. E você, se gostou, curta. Se gostou mesmo, compartilhe. Assine o nosso canal no YouTube, Real Time 1 Notícias. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau. tchau, 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 tchau.